Música Boas Felicitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos trazer uma review diferente. Não é uma review nos moldes que eu costumo trazer porque era impossível neste produto em questão que vocês já viram obviamente no título. Estamos a falar obviamente da review do Mario Kart Live Home Circuit que a Nintendo me enviou então para teste e que está à venda a partir de hoje. Vocês podem encontrá-lo por cerca de 100€ segundo apurei eu não fui ver agora o preço final mas nas pré-orders pelo menos nas vortas entre Fnac era mais ou menos o preço. Eu já aqui falei muito recentemente deste Mario Kart desta versão muito especial que é basicamente a resposta da Nintendo a produtos de realidade aumentada é uma das coisas que está agora, não é novidade obviamente mas que está cada vez mais a tecnologia a expandir-se e vimos que esta semana, por exemplo, a Apple apresentou os seus novos iPhone com forte, forte incidência na realidade aumentada através da sua tecnologia LIDAR mas estamos a falar aqui então deste Mario Kart Live não é um unboxing, a caixa está vazia só mesmo para vos mostrar o tamanho do package é muito grande, vocês podem ver as instruções atrás e obviamente que eu já estive a experimentar este Mario Kart e basicamente tudo aquilo que a gente imaginava acontece estamos a falar de uma experiência que mistura o videojogo que a gente também conhece, o Mario Kart com elementos de realidade aumentada que por si só não era nada de novo aqui a questão é a forma como a Nintendo introduz realidade aumentada no seu sistema a Nintendo Switch não tem câmaras como é que era possível projetar elementos de realidade aumentada sem ter uma câmera? pois bem, caixinha vem aqui para o lado entra em cena então o carro Mario Kart esta é a versão Mario, há a versão Luigi e malta, não se enganem, a Nintendo, se isto for um sucesso porque se adivinha, sobretudo agora no Natal a Nintendo deve lançar Peach, Bowser e outras personagens portanto para já Mario e Luigi eu escolhi o Mario que aproximar-se e é um carro que parece uma statueta, uma action figure vai lá, um carro articulado para terem na coleção mas obviamente que há muita tecnologia em torno deste carro para já, fiquem um bocadinho, deixem-me aqui ver se eu vos consigo comparar qualquer coisa que eu tenha aqui a mão vamos comparar com a própria Switch a escala do carro eu pensei que fosse mais pequenino pensei que o carro pelos vídeos fosse mais pequeno mas reparem, aqui em comparação com a Switch o tamanho dele portanto, ele é grandinho vou ter aqui, obviamente tenho aqui o software o software é gratuito portanto vocês a partir de hoje também não vem carbox, nem vem nenhum código simplesmente vocês têm que os jogos que agora não vamos jogar ensinam-vos qual é que é a palavra de pesquisa para procurarem o jogo que é gratuito na Nintendo Store portanto é muito fácil de encontrarem e depois quando ligam o jogo vão seguir as instruções é bastante fácil o jogo vai gerar um código QR como eu vos estava a dizer, isto é um carro com tecnologia porque tem uma câmera vocês podem ver aqui a câmera coisa que já sabíamos que ia acontecer que está aqui em cima do Mario digamos assim, está aqui uma boa perspectiva de câmera já agora aqui uns planos e ele temos que apontar o carro à à consola portanto, à Switch é impossível eu sacar a Gameplay porque é primeiro lugar para jogar com a Switch na mão é impossível atirar é impossível atirar vídeo e depois isto é para ir jogar para a sala não é para jogar em frente ao computador era impossível estar a jogar e é essa experiência que eu vos vou contar por isso é que é uma review diferente para saberem por denores exatos vejam-me o vídeo anterior que eu vou deixar o link porque eu já aqui falei sobre isto na teoria quando observei a Nintendo a fazer então a apresentação agora é mesmo a minha experiência a mexer no carro e já agora o carro tem as rodas sujas vejam só de eu andar a brincar com ele são rodas de borracha já agora sinto que falta aqui se calhar uma borrachada à frente tantos patãs que eu dei tem um botão aqui a luzinha atrás de sincronização tem este botão este é a alinhar-se todo portanto ele precisa de fazer uma circulação e aqui carreguem neste botão para fazer então a sincronização depois de lá temos uma portinhola que é onde ligamos ali a ficha de alimentação ligada diretamente à Dog Station por exemplo para poderem carregar então a bateria do carro exato depois de configurado o jogo vai-vos pedir já tem então um comando na mão aquilo que eu imaginei que acontecia o comando transforma-se num carro telecomandado eu pensei que isto fosse algo mais mais limitado à pista virtual que é criada aí vão encontrar o conteúdo mas se quiserem podem só andar a curtir com o carro a brincar com o carro como se fosse um carro telecomandado isso é a primeira experiência que o jogo até vos dá quando vos dá o comando para a mão para vos explicar como é que acelera e como é que não acelera e vocês podem estar a olhar para o carro mas também podem estar a olhar para o comando e vão ver a pista vão ver a vossa sala vão ver as cadeiras o que tem pelo caminho através das câmaras e podem se desviar diretamente do comando da consola e isso é que é impressionante perceber como é que é possível ter duas experiências portanto experiência na consola experiência direta no carro por exemplo eu passei à minha mulher a minha mulher não era capaz de olhar para o comando estava a ver onde é que estava o carro e estava a controlar o carro a olhar a olhar para o carro físico se vocês tiverem animais de estimação em casa eu tenho vídeo gravado disso gravei diretamente obviamente e vão ver nesta montagem se tiverem animais como a minha cadela que criou dinheiro estava lá no meio das tipo porque é que é isto andar aqui circulando o carro e pum atropelar-lhe as patas andar com elas super divertido e é isso que a Nintendo cativa obviamente a criarem os vossos obstáculos na pista o que é possível uma coisa que me assustei na primeira vez e que está muito bem feita é o feedback quando o carro o carro físico bate em qualquer coisa vocês imaginam não estão a olhar para onde é que o carro anda e não reparam num obstáculo sei lá alguém que mete o pé à frente e o carro bate dá um feedback na consola o force feedback é que a consola começa a tremer como se tivessem batido a primeira vez assisti-me tipo o que é que aconteceu fui logo ver se o carro estava alguma coisa ou não porque dá muito feedback ao comando deixemos que vos diga que temos uma experiência a Grand Prix em termos de jogo é aquilo que eu já tinha explicado o jogo vai vocês criam a vossa pista na sala vocês podem criar a pista como quiserem e depois através das metas e é isso que eu vos vou mostrar as metas sim então não se surpreenderam pela sua escala eu tenho aqui as 4 emparelhadas isto é cartão reparem isto são as 4 aqui juntas e vocês têm que colocar fazer uma pista digamos assim com as 4 colocadas como quiserem mas depois têm que orientar bem os números porque o jogo reconhece obviamente os elementos AR não só aqui destes bonecos isto aqui é fácil de montar é só esticarem e depois a Nintendo até diz para meterem livros coisas em cima ou seja a Nintendo com este brinquedo este carro que ele é comandado está-vos a pedir para desarrumar a sala toda colocarem os vossos CDs os DVDs em cima para fazer peso obviamente porque isto no caos da confusão vai começar a levar com o carro e vai começar a desmanchar vocês podem obviamente pegar na meta e colocarem onde quiserem isso não interessa porque o jogo vai reconhecendo e vai reconhecendo também as setas isto é tudo projetado no próprio jogo é identificado aqui as setas de direção são duas é muito simples como podem ver cartão um carro telecomandado e obviamente um bom jogo um bom software de realidade aumentada então como é que isto funciona vocês fazem a aflição ah antes que eu me esqueça obviamente quando os testes foi deixar lá ver até onde é que o carro vai porque o carro é comunicação é por Wi-Fi e obviamente que vocês não podem estar muito longe do carro se não perde o sinal como qualquer drone como qualquer carro telecomandado tem a sua distância e esta é uma limitação e por acaso eu estava no sofá na sala comecei a andar com o carro e foi engraçado ver tal como um drone ver pela câmara do carro fui andando pelo wall e até aqui ao escritório portanto o carro bateu aqui alguns desde a sala lá de baixo portanto uns bons metros mesmo assim obviamente pelas paredes o sinal começa a ficar meio fraco mas o carro ainda anda e consegui trazer o carro desde a sala eu estando na minha sala que ainda tenho o wall e depois é que tenho aqui o escritório portanto ainda são uns bons 4 ou 5 metros e ele veio aqui bater nas mochilas que eu tenho ali no chão tive que vir cá a buscar-lo obviamente ou melhor aproximei-me que é para ele apanhar o sinal e depois fiz obviamente marcha atrás e siga é um brinquedo muito giro só por si portanto obviamente que é para um público mais jovem mas nós adultos meu Deus eu não vou deixar ninguém mexer neste guerrilho não estou a brincar vou deixar aqui logo que a minha filha e a minha mulher experimentassem por ser uma experiência realmente diferente então vocês podem completar a pista como quiserem e depois o jogo vai-vos meter tinta um bonequito vai-vos meter tinta nos pneus e vocês vão então pintar vão passar pelas metas que é para o jogo reconhecer que é aquele o percurso e de partir daí complementa complementa com com gráficos e com elementos de realidade aumentada em cima as metas as pistas os adversários não contem com adversários conhecidos tudo se resume joguei-o aos compras aqueles mais simples obviamente porque nintendo devolvamente no futuro vem introduzindo novas personagens a ver o que quer dizer mais a partir daí vocês aceleram o carro responde muito bem quando batem qualquer coisa no jogo o carro sente-se o comando a tremer e o carro para também mas é extremamente fixe jogar olhando só para o comando e deixar o carrito fazer a vida dele e ele porta-se muito bem reconhece muito bem porque vocês ao fim e ao cabo o que estão a ver na consola é basicamente o que o carro está a filmar portanto vocês vão se desvendo das coisas vão vendo por onde é que é a meta onde quer que tenham-me colocado e vão se orientando obviamente convém decorar porque os adversários depois de vocês pintarem a pista também reconhecem a pista e vão dar luta a partir daí apanharem moedas apanharem os power-ups usarem os cogumelos para acelerar mandarem bombas aos adversários e as moedas no fim de cada pista desbloqueia a cada 10 penso eu um fato novo uma seguinte para o carro portanto é isso o colecionismo e a motivação de vocês andarem a explorar temos então as velocidades destes 50cc 100 e 150 e até 200cc obviamente que eu não tive tempo para explorar todo esse conteúdo mas isso é algo que eu sei e nota-se que a velocidade do carro obviamente quando desbloquearem inicialmente só tem 50 e 100 quando desbloquearem as outras velocidades o carro provavelmente quando eu me desbloqueio vai andar mais notei a diferença entre 50 e 100 queria que o carro andasse bastante o carro até anda muito bem e reparem que as colisões são violentas cuidado porque vão sentir no comando o que é que eu vos tenho a dizer mais sei lá não tenho nada e tenho tudo para vos dizer é uma experiência única que eu não tinha visto uma realidade aumentada com o uso normalmente é tão aborrecido ter um telemóvel e estar a jogar qualquer coisa andar a apontar não sei o que e nós aqui até nos esquecemos esquecemos muitas vezes que estamos a jogar com um jogo físico portanto está tudo tão bem implementado que nos esquecemos que há um carro alguns a andar e estamos ali a controlar obviamente a corrida no bom estilo de Minecraft é uma experiência obviamente diferente não é tão fluida porque está sempre a comunicar com o carro e por vezes vocês não estiverem bem posicionados em relação à pista que convém estar podem perder ali o sinal e perder algum algum gás no carro mas obviamente que eu na minha experiência às tantas nunca quis saber da pista e pensei eu estou aqui com uma experiência de carro telecomandado a curtir só o cenário e andei basicamente com ele a explorar atrás do móvel encontrar porcarias lembrar-me que tenho que aspirar ao chão muitas vezes em certos sítios e foi super divertido se é que o carro tem as rodas sujas porque eu andei a explorar os cantinhos da minha sala fui desencaravar o carro muitas vezes porque enfiava-se lá em buracos e não conseguia depois sair e é isto parecia humilde outra vez portanto malta Mario Kart Live Home Circuit é super divertido é uma experiência acima de tudo uma boa prenda como aquelas que a Nintendo já nos habituou com o Nintendo Labo recentemente aquela parceria com a Lego aqueles Legos com o Mario com aquelas interações diferentes enfim extrapolar um bocadinho de experiências e algo que a Nintendo sempre nos habituou os seus acessórios as suas novas experiências e esta para mim é uma experiência inovadora que não tem nada de inovadora em termos de AR mas a implementação é do melhor que eu já tenho visto e fiquei super entusiasmado com a qualidade dos Macs obviamente nem seria por menos a qualidade do carro a dar parece que tem um carro mesmo que está a dar comandado como eu disse tenham atenção se tiverem um cão em casa que vos abocanhe e vos marca é a minha tadinha vocês podem ver nas imagens muito paixá muito passiva a levar com o carro e não se passa nada mas ainda fiquei bem ele ainda me vai arrancar a cabeça do Mario do carro que está aqui mas pronto malta digam nos comentários o que vocês acharam deste novo eu não lhe chamo jogo vou lhe chamar brinquedo mesmo da Nintendo se tiverem alguma pergunta que me queiram fazer obviamente que eu não tenho guião para esta review estamos a falar da minha experiência e se calhar vale mais por isso é difícil explicar isto por palavras sem mostrar e não dá para vos mostrar tirando estas filmagens amadoras que eu capturei mas digam nos comentários o que é que vocês acharam não se esqueçam o que é o like é muito importante para apoiar este tipo de vídeos para continuarmos a receber as coisas até pioras para no dia pelo menos de lançamento vocês terem a informação necessária obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo um grande abraço o que você conhece não acabou de dar linda que eu tenho um beijo te amar Mãe, Mãe, Mãe!